9 e eu juro que contigo eu caso E pra sua família ser eu o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral Ai taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Que moral, que moral, que moral Muito acertada nele Taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Pode minha buceta, ela tá raspadinha Toda molhadinha, passa a linguinha Pode minha buceta, ela tá raspadinha Toda molhadinha, passa a linguinha Taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Taca tchaca, taca tchaca, taca tchaca no pau Novinho, eu juro que contigo eu caso Que pra sua família eu quero encerrar Mas a gente só acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral Vai tacataca, 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 pra cá no pau Vai tacataca, tacataca, tacataca no pau Vai tacataca, tacataca, daquiciar no pau Tem moral? Tem moral? Tem moral? Principal setada nele Vai tacataca, 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 tá tacataca no pau Pode minha buceta, ela tá raspadinha Toda molhadinha, passa a linguinha Pode minha buceta Ela tá raspadinha, toda molhadinha Passa a linguinha Taca-taca, taca-taca, taca-taca no pau Taca-taca, taca-taca, taca-taca no pau Taca-taca, taca-taca, taca-taca no pau Para o funk, pra mim você é o mais pica danado